Quem era Juan Esquerdo? Jogador do Nacional que desmaiou no Morumbis. Nascido em 4 de julho de 1997, Montevidéu, Uruguai, o jogador foi revelado nas categorias de base do Clube Atlético Serro, em 2017. Mas o seu estresse aconteceu no ano seguinte, no dia 20 de fevereiro de 2018. Ele foi titular aos 90 minutos. Seu primeiro gol foi uma goleada do Serro de 5 a 2. Em 2019 foi para o Pearol, mas lá não foi bem, indo para o Montevidéu. Depois de marcar dois gols em 15 partidas, foi para o São Luís do México. Em 2022, para o Nacional. E conquistou seu primeiro título, jogando até do lado do Luiz Soares. No ano seguinte, Liverpool do Uruguai. E lá viveu sua melhor temporada, fazendo 3 gols em 37 jogos, conquistando dois títulos. Ele era conhecido por ser humilde, educado e um cara família. Em 2024, voltou ao Nacional. E estava prestes a viver o melhor momento da sua vida. Tinha acabado de nascer seu segundo filho. Mas no dia 22 de agosto, em uma noite de Libertadores, uma tragédia estava prestes a acontecer. Após quase 90 minutos de jogo, Juan acabou desmaiando. Vítima de uma arritmia cardíaca. Foi para o hospital, teve até que ser reanimado, mas estava respirando por aparelhos. Mas infelizmente, no dia 27 de agosto, aos 27 anos, teve uma morte cerebral. Juan Manuel Esquerdo. Descanse em paz, guerreiro. Descanse em paz.